Isso aí é o procedimento para trocar a correia, tá? Trocar a correia, coisinha simples, né? Aí, ó, precisar trocar a correia, um vazamentinho de água, alguma coisinha, turbininha que precisa trocar, o procedimento é esse, ó. Carroceria lá em cima, chassi com a mecânica no chão. Dez pau de mão de obra, é pouco. Por isso que é um carro que o pessoal gosta tanto, facinho de mexer, igual Fusca e Uno. Trocar a correia. Dez mil para trocar a correia. Valeu!